Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro Zodíaco, SSA. Salve Vini, tranquilo? Fala galera, bom demais? É isso aí, bora falar um pouquinho da Serafina de Poseidon e de quais são seus counters e seus aliados na batalha, quem vai jogar junto e quem vai jogar contra. É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Guilherme Pontes, que deixou um comentário aqui pra gente, perguntando se acha que vale a pena ele voltar a jogar, sendo que ele tá 5 meses com a conta dele parada. Guilherme, se a sua conta estiver bem cuidada antes de você parar, a gente acredita que vale sim. Claro que você perdeu muito o personagem bom, como é o Money Gold, o Ioros, o Saga e até mesmo o Shura DC. Então você vai ficar bem defasado de alguns personagens muito bons que chegaram pra gente. Então tem que tomar bastante cuidado com seus recursos daqui pra frente, pra você não ter mais prejuízo. Mas cara, vá-me sim, se você tiver uma conta bem upada, com o Shunwads bem upado, com o Kano bem upado, Tanatos que tá chegando o reparo, alguns personagens antigos que ainda rodam, você ainda consegue se divertir no DG, sendo que você já tava pegando Imortal quando você parou. Então, parceiro, toma coragem e volta pro joguinho. E Guilherme, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários, parceiro. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Guilherme Pontes, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code, e se você tá afim de ganhar uma análise de conta, a gente tem o clube de membros, a partir do pacote família você já ganha a sua análise. Galera, vamos falar então agora dos counters em aliados da Serafina. A Serafina é um personagem que a gente já tem bastante vídeo aqui sobre ela, então eu vou deixar o review completo. Pra você que ainda não sabe direitinho como a personagem funciona, quantos livros vão exigir pra que ela rode, fique boa ou então fique ótima, e quais os melhores conjuntos de Cosmo pra ela. Então qualquer dúvida, você pode clicar aqui nesse vídeo, que eu te garanto que suas dúvidas serão sanadas. Agora, se tiver querendo saber um pouco mais sobre a nossa opinião sobre a Serafina, vou deixar aqui também um vídeo, aonde a gente testa ela no servidor de testes, e passa aqui as nossas primeiras impressões do personagem. Pessoal, antes da gente entrar no Counter e Aliados, um breve resumo sobre a Serafina. Ela é um personagem de controle, que vai conseguir dar muito buff pra sua equipe, então ela é controle barra suporte. Além dela ter um dano passivo que vai atirando ao decorrer da partida, que vai ajudar bastante a sua equipe. Além de causar um dano bem mitigado ali na equipe adversária, ela ainda consegue curar os seus ameados. Ela também tem uma característica muito interessante, que sempre que ela causa dano, ela tem uma chance de 20% de conseguir congelar os adversários, e ela tem um golpe ali que vira 3 golpes, aonde ela pode escolher um golpe mais ofensivo, um golpe mais defensivo, e um golpe de controle. E por último, o maior charme dela, são os buffs que ela vai conseguir dar pra si mesma e pra sua equipe. Então ela tá um personagem realmente bem interessante, com a principal função de controle, e uma função secundária ali de suporte, que vai conseguir manter a sua equipe viva. Pini, vamos falar agora quais são os aliados que vão entrar com a Serafina em campo. Quais são os melhores amiguinhos para ela na hora do combate? Bora lá, Marquinhos. Bora falar então dos nossos Serafriends, os amiguinhos da Serafina. E já vou começar destacando o mais óbvio de todas, galera, já que ela é um personagem de controle com base no gelo. Então, obviamente, ela vai combar muito bem com o Camus Divino. Ela consegue congelar até o time inteiro adversário, dependendo da situação, e aí o Camus Divino transforma o gelo no gelo divino. E cara, acabou, você não joga mais. Então vai ser uma duplinha que nós vamos ver bastante no campo. Vai ser uma duplinha chata de lidar. E galera, eu vou falar agora do Shunwades aí, porque pra mim o Shunwades vai ser o melhor parceiro pra Serafina. Por quê? A Serafina precisa se movimentar muitas vezes em campo e dar habilidades diferentes pra ela conseguir reunir o máximo de buff pra ela e pra sua equipe. E o Shunwades vai ajudar muito isso daí nela, porque você dá um segundo turno pra ela na primeira rodada e ali na segunda rodada ela vai se bufar com um segundo turno natural. Então você vai conseguir despertar todos os oricalcos dela já na segunda rodada e isso daí vai ajudar muito a sua equipe a ficar mais forte e a Serafina a ficar ainda mais poderosa. É isso aí, Marquinhos. Outro personagem vai ajudar bastante a Serafina, já que ela vai ficando mais poderosa e uma das coisas que ela vai ganhar bastante vai ser reflexão de dano, vai ser a nossa deusa Sasha. Pessoal, a Sasha também dá uma reflexão de dano não só pra ela, mas pra sua compa inteira. Então junto com a Serafina teremos um combo bem interessante. É isso aí, pessoal. Fico pensando também se ela vai conseguir rodar com o Misty. Já pensou o Misty voltando pro jogo? Uma comp de reflexão realmente é muito chata. E que, pessoal, a gente colocou a Persephone aí pra representar a defesa. Porque a Serafina, por mais que ela consiga dar uma cura legal pra sua equipe e tem algumas habilidades defensivas, ela não vai ser o suficiente pra tancar a sua comp toda e nem pra se proteger. Então ela vai precisar de uma Persephone, ela vai precisar talvez de um Aldebaran Divino e um Xion pra conseguir tancar aqueles danos iniciais. O próprio Shunwad vai ajudar muito na resistência dela. Então ela realmente vai ser um personagem que vai precisar de proteção. Com certeza, Maquina, ela se beneficia muito de ter outros aliados de defesa com ela. Outro personagem vai funcionar muito bem, pessoal, por mais que ele já está um pouquinho pra trás, mas é o Yoga Divino. O reparo dele não foi tudo aquilo que a gente queria, mas ele ainda consegue causar um dano. Toda vez você causa controle, então ela vai congelar, ele vai vir com a revoada e vai causar um dano. Além disso, ele vai espalhar a sua geladura, que é um dano também que, no fim das contas, começa a incomodar. Então pode ser que a gente veja bastante Yoga Divino aparecendo ao lado dela, o que é uma boa, já que o reparo não fez isso acontecer. É isso daí, pessoal. Quem sabe a Serafina não faz o reparo do Yoga brilhar. Um outro personagem que a gente colocou aí, e o Vini lembrou muito bem na hora que a gente estava testando, é o Alone, pessoal, porque o Alone consegue ali fazer o link da simbiose. Então quando ela congela um, o outro personagem que está linkado também congela. Esse compartilhamento de controle vai ser muito útil quando você conseguir usar ela junto com o Alone. E um personagem também, surpresa, que eu quero colocar aqui, pessoal, é o nosso leão de ouro, pessoal. O leãozão, o leão primórdia ali, o leão primeiro que chegou para a gente. Porque o leão, ele realmente vai machucar muito quando os personagens adversários estiverem em controle. E a Serafina é aquele tipo de personagem que tem potencial para congelar a equipe inteira. Pessoal, eu gostaria muito que o leão voltasse a jogar o Vini também, porque tem N-Full, mas eu acho bem difícil. A gente sabe que esses personagens que são antigos, eles têm uma defasagem muito grande nos status. Mas quem sabe, né? Vamos ver aí a hora que ela chegar no global, e eu upar a minha, com certeza não vou fazer esses testes. Mas tirando essa brincadeira do leão, pessoal, o leão divino, aí sim a gente pode ver bastante com ela também, porque ele é um personagem que a galera está gostando de utilizar depois do reparo. Ele é mais fácil de rodar do que o nosso leão normal. E por causa do reparo de armadura dele, quando você bate em alguém que está com o escudo ou controlado, ele vai dar a perseguição dele. Então você vai conseguir ativar a perseguição ao bater em alguém congelado. É isso daí, pessoal. Vale muito a pena lembrar também que a Serafina não é um personagem de dano. Então você vai precisar levar DPS junto com ela pra você conseguir realmente causar dano na equipe adversária. Então ela vai se dar bem também com o Shura DC, ela vai se dar bem com o Kano, vai se dar bem com o Tanato, vai se dar muito bem com o Oneiros, vai ajudar muito a proteger ela e conseguir causar um dano também quando ela transforma. Então ela é um personagem ali bem de meio de campo. Você vai precisar levar alguém pra proteger ela e você vai precisar levar alguém pra causar dano. O objetivo dela vai ser impedir com que a equipe adversária cause dano e bombar os seus aliados. É isso aí, Marquinhos. Ela é um personagem Coringa. Ela encaixa em praticamente todas as compras porque controle e suporte sempre tem um certo lugar aqui. Então aqui no Aliados a gente destaca aqueles que vão se beneficiar muito de todas as características que ela tem a oferecer. Agora bora falar daqueles que vão counterar ela, porque tem muita gente que não quer upar ela, mas quer saber como é que vai parar ela em combate. Então bora falar um pouquinho dos counters e já vou começar destacando um aqui que eu acho que vai brilhar muito no jogo em geral porque tá chegando o reparo dele. Então o Tanatos vai ficar cada vez mais relevante. É um personagem muito forte e quanto a ela vai funcionar muito bem, pessoal. Porque o Tanatos quando ele explode, ele sai do controle. Então ele vai estar congelado, ele vai sair do gelo. O Tanatos com o reparo tá explodindo com a frequência muito mais rápida e sem contar que quando ele explode também, ele debufa a defesa adversária. Então os corais, o buff que ela vai dar, o Tanatos consegue diminuir um pouquinho. Então vai ser um excelente counter dela. É isso daí, pessoal. O meu Money Gold tá aí. É isso mesmo, pessoal. O Money Gold também vai ser um counter bem interessante dela. Porque assim que o Money Gold abre o plano dele, ele fica imune a controle. E a velocidade da serafina não é das melhores. A do Money Gold é melhor. Então provavelmente ele vai conseguir jogar antes que ela. Outro personagem que tá aí também por conta da imunidade é o Mooney, pessoal. O Mooney é imune a controle. Além dele ser imune a controle, ele consegue tirar os outros de dentro do controle. Então a gente pode ver muito o Mooney por aí. O Mooney pode voltar a ter destaque, principalmente pós o reparo dele, que ele consegue fazer isso daí, às vezes de forma passiva. É isso aí. Temos uma duplinha aqui também, que vai ser muito útil pra purificar esse gelo dela de forma passiva. Aqui é o Shaka Arayashiki. Podemos ter uma volta, deu o retorno do Shaka pro meta. Assim, espero, porque o meu tá quase full. E o Shaka consegue purificar bastante gelo numa ação só, porque ele vai jogando várias vezes. Então vai ajudar bastante. E o Shunwats também na mesma pegada, pessoal. Ela tem um ataque de vários hits, então ela tem chance de congelar e descongelar no mesmo ataque que se você tiver um Shunwats na sua equipe. É isso daí, pessoal. E é claro que a nossa Artemis tá aí, porque a Artemis é counter de todo mundo, ela consegue resetar o personagem no tempo. E isso vai fazer com que aqueles personagens seus que estejam congelados, não fiquem mais congelados, e aí você consegue ter uma ação a mais ali pra destruir a equipe adversária. Destacar também, pessoal, a própria Sasha, que assim como o Shunwats é um aliado e um counter, porque ela tem o misopetamelo, se ela consegue impedir um aliado seu de ser congelado, de ser controlado de qualquer maneira, o que vai ser bem útil pra você enfrentar a Seraphina. E o mesmo vale pra exclamação, galera. A exclamação é um personagem que quando você seleciona o leão, a passiva dele deixa a exclamação inteira imune a controle. Então eu acredito também que a nossa exclamação vai voltar a ter um pouquinho mais de destaque, principalmente pela velocidade natural, que também é maior que a Seraphina. Ela vai conseguir ali ativar a imunidade dela mais rápido. E vou puxar um counter sim que eu acho que a gente vai ver pouco, mas pra quem tá em mis de conta, principalmente se enfrentar, pode ser que ajude bastante, pessoal. Pandorinha sentada. Pandorinha pra curar o pessoal que tá sob debuff, sob controle, é uma máquina, então se você tá em mis de conta, se você tá com poucos prandeiros, tendo dificuldade com esse tipo de controle, pode ser que a Pandorinha sentada ali dê uma cura pra sua equipe e te ajude. Ela não vai ser top meta, nada desse tipo, é só em caso de emergência. Mas ela tem uma cura bem específica nessa questão de debuffs e controle, então ela pode ser bem útil pra quem tiver sofrendo com esse tipo de situação. E é claro, galera, que não poderia faltar uma das protagonistas aqui do Cavalões Odíacos, a Saori, pessoal. A Saori, posso reparo, é uma excelente curandeira e ela vai conseguir aumentar a resistência de status da sua equipe inteira. Isso daí vai ser muito útil pra você conseguir se livrar de alguns controles da Seraphina. Além disso, a Saori também é imune a controle. Isso daí ajuda demais porque você ter um personagem em campo que ela não vai conseguir controlar, já significa que ela não vai conseguir controlar a sua equipe inteira. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Cauter e Aliados. Deixem aqui nos comentários quem que você acha que ficou faltando dessa lista ou quem tá aqui e não deveria estar. Não esqueçam também daquele nosso recadinho pra dar sempre, pessoal. Se inscreve aqui nos nossos canais secundários de live. Não esqueçam também de se inscrever nesse canal e dar uma moral pra gente no like porque é isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet. Vem trocar uma ideia com a gente nas nossas redes sociais e no nosso grupo do WhatsApp. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. E pra você que tá afim de fazer uma análise de conta, o Clube de Membros é o melhor caminho. Pacote Família, você já ganha a sua análise. Então, vem fazer parte da família Good Vibe Games. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixa também o seu comentário se você tá afim de pegar a serrafina, tá gostando do que tá vendo nela e se você concorda com os nossos Cauters e Aliados sentiu falta de alguém, quem foi e coloca aqui porque você acha que ele vai funcionar como counter ou aliado dela. E no mais, é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. My Man Música